O homem na vida faz muitas alianças, muitas alianças, e hoje eu quero falar que Deus também faz alianças. Na verdade, Deus procura alianças com o homem o tempo inteiro, só tem um detalhe, as alianças que a gente faz são alianças que tem um prazo de duração, mas Deus quer fazer com a gente alianças que são eternas, alianças que não são interrompidas, alianças que eu não tenho poder e nem o meu pecado pode interromper, alianças que transcendam a minha humanidade, a minha fragilidade. Uma aliança consiste num pacto, ou acordo entre duas partes, onde ambos cumprem sua parte no trato, cada um tem os seus comprometimentos. São três partes de uma aliança. Num contrato você tem quem são os contratantes, o que cada um deve fazer e o que cada um vai receber. Quando eu faço um contrato, eu tenho uma expectativa. Quando eu fiz o meu contrato de casamento, a minha aliança de casamento, eu tinha um alvo. Ah, você casou para fazê-la feliz. Não, eu casei, porque eu entendi que eu seria feliz ao lado da minha. Expectativa. Todo contrato, ele tem um objetivo também de um resultado para a sua vida. Em Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 16, nós vemos que Deus havia formado a raça humana, mas ficou inconformado com o rumo que a raça humana tomou. O homem se afastou de Deus. O homem se desligou de Deus. O homem começou a fazer tanta besteira, tanta besteira, que Deus virou e falou assim, vou acabar com tudo. Vou começar de novo. Eu vou exterminar todos os homens da terra. Eles chegaram a um padrão que eu não estou suportando. Aliás, parece que isso tem a ver com o Brasil. O autor de um livro, ele disse que toda a humanidade, ela tem três fases. Ela tem a fase da barbárie, depois ela tem a fase da civilização, e finalmente ela tem a fase da decadência. Esse autor diz que a sociedade moderna está indo da barbárie para a decadência direto, sem passar pela civilização. Nós ainda não nos tornamos um povo civilizado. Profundo, pesado. Ouvir. O título do livro é Da Barbárie à Decadência. Você pode procurar. Meus amados irmãos, parece que o Brasil é a descrição desse autor. Deus querendo fazer uma aliança com a gente, e a gente fugindo da aliança. E foi o que aconteceu lá, em Gênesis capítulo 9. Deus falou, vou acabar com tudo, vou destruir tudo. Mas quando Deus olhou para a terra e disse, eu vou acabar com tudo, ele viu um homem. O nome dele, Noé. Ele olhou para aquele homem e falou assim, esse cara é diferente. Esse homem é diferente. E Deus vira para o Noé e fala assim, ei, a humanidade toda caiu, mas você é diferente. Eu queria fazer uma aliança contigo. Imagina o que é Deus propor aliança com o homem. Noé fala, qual é a aliança? Você vai fazer uma barca, um barco enorme. E você vai pegar nessa barca e vai colocar a sua família. Por sua causa, vão salvar a sua família. E você vai botar na barca, um casal de cada animal. Alguns acham que são todos os animais do mundo. Alguns acham que são todos os animais da região que era habitada por homens na época. Eu acredito que Deus tem poder para levar o mico e o leão dourado para lá. O tatu bola. Quem ele quiser. Mas, se foi só os animais da região. Porque o objetivo de Deus era exterminar o homem naquela região. Isso para mim nada muda. O que importa é que Deus chega para o homem e faz uma aliança. E Noé fala assim, eu tenho que fazer então um barco grande, fechado, uma arca, no meio do deserto. É isso mesmo? E Deus falou, é isso mesmo. Ele começou a construir uma arca, no meio do deserto. Agora ele virou a referência, né? Vem cá, como é que eu chego lá no barzinho? Ah, você vai até ali, tem um maluco construindo uma arca. Quando chega lá, tem um doidinho, chama Noé. Aí tu vira à direita, tu vai encontrar o barzinho. Ele virou um motivo de chacota. Um motivo de muita, mas muita palavra. De acusação, de muito riso, muito desdém. Mas por anos e anos e anos e anos, ele construiu aquela barca. E um dia, Deus mandou que ele entrasse na barca, ele entrou. E aquela arca ficou selada por fora. E os homens quiseram entrar, e Deus não deixou mais ninguém entrar. E veio água, e veio chuva, 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 chuva. E toda espécie animal, e todo homem que habitava naquela região toda, morreu. E quando Noé abriu a sua arca, ele viu um arco-íris. E Deus falou, esse arco-íris é o símbolo da minha aliança contigo. Noé, avise para o pessoal lá do século XXI. Avise para o povo lá da igreja Batista Atitude. Avise para quem quiser ouvir, e temos hoje, a igreja Atitude do mundo inteiro, ouvindo agora pela internet. Avise para eles, que com água eu nunca mais vou destruir o mundo. Quando chover, 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 fica tranquilo. Destruição do mundo eu não vou fazer não. Nunca mais eu faço. Porque eu tenho contigo uma aliança. Depois dessa aliança, Deus inaugurou o tempo das alianças. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com o povo de Israel, com a igreja. E hoje, quer fazer com você. Você que é careca, você que é cabeludo, você que é negro, você que é branco. Você que mora numa casa muito bonita, você que não tem uma casa para morar. Deus quer uma aliança contigo, do jeito que você chegou aqui, do jeito que você está. Deus quer uma aliança com você. Meus amados, Quando a gente se fala em aliança, a gente tem que pensar o que é isso. Porque Uma aliança envolve compromisso. Não adianta falar, eu tenho uma aliança com Deus e eu vivo ao meu bel prazer. Eu tenho uma aliança com Deus, mas eu faço as coisas do jeito que eu quero. Eu tenho uma aliança com Deus, mas eu escolho. Isso eu faço, eu escolho o que eu digo, eu falo coisas que atrapalham o reino de Deus, que magoam a Deus. Eu vivo um namoro do jeito que eu quero, eu trabalho do jeito que eu quero, eu passo os olhos para trás do jeito que eu quero. Eu minto o quanto que eu quero, eu traio o quanto eu quero, eu sou desrespeitoso o quanto eu quero. Eu digo, eu tenho uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus, envolve a gente ter compromisso. E não buscar a Deus apenas quando nós temos alguns desejos efêmeros, momentâneos e materialistas. Quem tem aliança com Deus, não vive em função das coisas, mas vive em função da aliança. Aí você pergunta, ué pastor, se eu vou viver em função da aliança, eu paro de trabalhar, eu paro de empreender, eu paro de casar, eu paro de namorar, eu paro de me divertir, a vida parou? Não, não, não até porque tudo que você faz, pode envolver a sua aliança. Quando eu estou em campo, com aquela bola no pé, aquele sucesso total, e eu toco para o colega, eu recebo, eu chuto para o gol, ei, eu estou me divertindo, estou, eu estou brincando, eu estou, eu estou interagindo com a rapaziada, estou, o clube do bolinha, estou, eu estou exercitando o corpo, estou, mas eu também estou mostrando como é que um crente brinca. Eu estou mostrando que um crente respeita o adversário, que um crente sabe ganhar e sabe perder. Dependendo do jeito que eu jogo bola, eu glorifico o nome de Deus, aqui na igreja tem uns quatro que jogavam bola comigo, que hoje sou membro da igreja. Esse ano eu batizei o Marcelo, está aí Marcelo? Marcelo está aí? Cadê ele? Levanta a mão aí Marcelo. Olha lá, tomou muito gol meu aí Marcelo. Está lá, ele é a esposa, cadê a família? Fica de pé a família toda aí, olha lá, olha a família lá, glória a Jesus. Obrigado, pode sentar. Quando você vai lá no salão, minha irmã, fazer aquela chapinha quente, fica um fedor de queimado. E você quer ficar mais bonita para o seu maridão, ei, você está glorificando a Deus. Porque você está falando, meu marido merece o mais cheiroso, o mais bonito, bem na hora não que fica queimado, mas depois, mais cheiroso, o mais bonito. E dependendo do assunto que você fala lá, e dependendo da sua postura com as pessoas, e dependendo do seu carinho com as atendentes, você ali fazendo a sua chapinha, você está ali glorificando a Deus. Por isso que eu gosto de 1 Coríntios, capítulo 10, 31, assim quer vocês comam, quer vocês bebam, e alguns tem que falar assim, quer vocês comam, e repitam, porque comem muito, e bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço na vida, conforme a maneira que eu faço, pode refletir a minha aliança com Deus, e glorificar a Deus. Meus amados, é fundamental entender que há poder em uma aliança com Deus. Uma pessoa que está vivendo aliança com Deus, ela está empoderada, ela está fortalecida. Uma pessoa que vive uma aliança com Deus, ela pode romper lacres, atravessar obstáculos, superar montanhas, viver algo sobrenatural, fazer o que ninguém imaginava ser possível. Uma pessoa, numa aliança com Deus, pode romper com todas as amarras de Satanás, e declarar o poder de Deus, onde o diabo mandava. Dá uma olhada em Noé. Aquele homem já o idoso, construiu uma arca, com dimensões enormes, uma máquina náutica, que funcionou. E as medidas que Deus deu, foram 100% apropriadas. Alguns anos atrás, fizeram uma embarcação com as mesmas medidas, e ela funcionou. Dá uma olhada na aliança que Deus fez com Abraão. Um homem de 100 anos, tem um filho. Esse filho, o único filho, gera uma grande nação. Essa nação, tão poderosa. Você vai onde está Israel, você olha em volta, 99,5% do território, são países árabes, que tem algum tipo de conflito com Israel. Israel é uma pontinha sim, mas ela se impõe. Uma potência tecnológica, uma potência militar, uma potência, em termos de pesquisa, de internet, de tudo, para saber quem são os seus adversários, e estão fazendo contra si. Tentaram dizimar esse povo, durante a segunda guerra mundial, 6 milhões foram mortos, mas eles estão lá, Deus os fez prosperar, promessa com Abraão. Deus fez uma aliança com Moisés, um senhor de 80 anos, que estava lá no meio do deserto, cuidando de bicho, 80 anos, Deus fala com ele, volta lá no Egito, o Egito era os Estados Unidos de hoje. Vai lá no Egito e fala com o faraó, o homem mais importante do mundo. Fala o quê? Vai lá e fala para ele que você vai libertar 2 milhões de escravos que ele tem. O meu povo é hebreu, eu quero libertar de lá. Vai um senhor de 80 anos, vira lá para o Trump da época e fala, seu Trump faraó, eu vim aqui avisar para o senhor, que todos os imigrantes que o senhor tem aqui, que fazem os tijolos, que trabalham, que não escondem nada aqui, tudo de graça para vocês, que vai todo mundo embora agora. Vocês vão embora? Quer dizer então que vocês vão simplesmente sair? Não, simplesmente não, nós vamos sair e vamos levar riqueza. Nós vamos sair e vamos levar rebanho. Nós temos que ter rebanho para o caminho? Ah, vocês vão embora e nós vamos levar riqueza. É isso mesmo que o senhor está entendendo. E é melhor o senhor agir logo, senão as pragas vão começar a chegar. Um homem de 80 anos, peita o homem mais poderoso do mundo. O cara não teve coragem de tocar nele. Não prendeu Moisés nem um minuto. Não tocou. Estava blindado. Olha o que Deus faz com o homem dentro de uma aliança. E com você? O que Deus quer fazer numa aliança? Numa aliança com Deus, precisamos ver quem somos. O que devemos fazer. E o que Deus fará através de nós. Por isso, eu quero ver com você Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. E eu quero te mostrar uma aliança feita com Abraão. E nessa aliança, nós vamos extrair alguns componentes de uma aliança. Porque hoje aqui, Deus tem uma aliança para fazer com você para 2018. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Pastor, por que o senhor escolheu Abraão? Muito simples. A Bíblia diz que ele é o pai da fé. Lá em Romanos 4,16. E lá em Tiago 2,23. Diz que ele é o amigo de Deus. Se Abraão, o pai da fé, é o amigo de Deus. Ele é um modelo excepcional para mostrar para a gente o que é uma aliança com Deus. Por isso, meu amigo, meu irmão. Gênesis 12. Versículo 1 a 3. Nós lemos assim. Me acompanhem, por favor. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Leamos. Então o senhor disse a Abraão. Sai da tua terra. Do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você. Todos os povos da terra. Todos os povos da terra. Serão abençoados. Há quatro componentes numa aliança com Deus. Fique ligado. Primeiro componente. Renúncia. Deus fala para Abraão. Sai da tua terra. E da tua parentela. Mas eu tenho 75 anos. Eu moro aqui desde pequeno. Eu conheço todo mundo. O homem da padaria. O homem do açougue. A minha vida está feita aqui. Sai da tua terra e da parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vaza. Vai. Se quiser viver uma aliança comigo. Vá para onde. E eu ainda não mostrarei. Não mostrei. Mas mostrarei. Meus amados. Abraão podia dizer assim. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Sou um homem rico e próspero. Estou com a vida digna. Se o senhor quisesse fazer uma aliança comigo. Porque não me procurou com 20 anos. Eu com 75. Se o senhor vier me procurar. Chegou atrasado. Estou fora. Mas Abraão. Com 75 anos. Sabia o valor de uma renúncia. O que você renuncia por Deus? Qual é o preço que você paga hoje. Pela obra de Deus? Pastor. Eu dou meu dízimo. Ah. Isso é o seu preço? Pastor. Eu dou a oferta. Esse é o seu preço? Pastor. Eu trago um visitante. Esse é o seu preço? Será que isso é suficiente. Para justificar. Que você tem uma renúncia. Pelo reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem aliança. Com quem nada renuncia. Uma aliança com Deus. Envolve você renunciar a si mesmo. E viver o que Ele tem para você. Houve um dia. Que eu tive que renunciar. Meus projetos. E meus sonhos pessoais. Houve um dia. Que eu tive que acreditar. Que Deus era Deus. Houve um dia. Que eu tive que acreditar. Que aqueles momentos emocionantes. Em que eu pregava. No encontro de jovens. Eram mais valiosos. Que todo o dinheiro do mundo. Houve um momento. Que eu tive que entender. Que querer viver para mim mesmo. Ter um final de semana para mim. Organizar meus projetos. Viajar nas férias. Para o exterior. Não seria um projeto sábio. Se Deus me queria. Pregando o Evangelho. Houve um dia. Que eu decidi renunciar. E eu ainda não entendia. Que renunciar para Deus. Significa. Investir com Deus. Renúncia com Deus. Nunca vai ser perda. Porque Deus nunca vai perder para você. Deus sempre tem alguma coisa. Um mimo para fazer na nossa vida. Antes de fazer uma aliança com Deus. Abrão precisava se soltar de tudo que o prendia. Se soltar da família. Se soltar dos amigos. Se soltar das facilidades. Se soltar daquele. Daquela. Daquela galera. Com a qual ele fazia. Suas negociações. Seus fornecedores. Seus clientes. Dos seus animais. Ele precisava agora. Sair daquela facilidade. Para viver um sonho. Uma aventura com Deus. David Livingstone. Nasceu na Escócia. Em 1813. Em sua juventude. Ele decidiu. Propagar o cristianismo na África. Ele foi para a África. E se tornou o maior missionário. Que aquele continente já conheceu. Em suas viagens. Pelo interior da África. Ele estudou a natureza. E descobriu dezenas de plantas. Dezenas de medicamentos. E se tornou. Um grande médico. Para aquelas pessoas. Ele percorreu todo o interior da África. Onde perdeu sua própria esposa. Vitimada. De febre fatal. Mesmo assim. Continuou sua missão. De pregar o Evangelho. Estava muito próximo. De realizar o seu sonho. Que era encontrar a nascente do rio Nilo. Quando ele faleceu. Seus companheiros de peregrinação. O encontraram de joelhos. Ao lado da cama. No momento de sua partida. Ele estava conversando com Deus. Orando a Deus. Se despediu da terra. Em conversa com Deus. E depois da morte. Continuou a conversa com Deus. Tempos depois. Alguns missionários. Foram para a África. Chegaram algumas tribos. E começaram a falar de Jesus. Quando falaram de Jesus. Os nativos disseram. Nós o conhecemos. Ele morou aqui. Como assim? Ele não morou aqui. Ele veio há dois mil anos atrás. Não. Nós o conhecemos. Ele morou aqui sim. E aqueles missionários descobriram. Que David Livingstone. Tinha passado por ali. E a sua forma de viver. Ajuda aquelas pessoas. Era tão semelhante. A forma que Jesus vivia. Que Jesus falava. Que Jesus ensinava. Que as pessoas o confundiam. Com o próprio Jesus. Enterraram o seu coração. Embaixo de uma árvore. Numa dessas tribos. Porque disseram. O corpo. Vocês podem levar para a Inglaterra. Mas o coração dele. Fica com a gente. Vocês não vão levar o coração. De um homem. Que decidiu nos amar. Como ninguém nos amou. Talvez David Livingstone. Não tenha o carro que você tem. Talvez não esteja com a roupa bonita. Que você está vestindo. Talvez David Livingstone. Nunca tenha comido um restaurante gostoso. Que você já foi. Talvez ele nunca tenha ficado no hotel. Cinco estrelas. Mas com certeza. Foi um homem que renunciou. Sua própria vida. Por amor àqueles. Que nada poderiam lhe dar em troca. A não ser a gratidão. E serem seus irmãos. Meus amados irmãos. Na abadia de Westminster. Ele foi sepultado. Entre os monumentos. De reis e heróis da Inglaterra. E em seu túmulo foi escrito. O coração de Livingstone. Ficou na África. Seu corpo descansa na Inglaterra. Mas sua obra. Continua. Que legado você vai deixar. O que você vai deixar na terra. Se você morreu hoje. Quem sente falta. Só sua família. Só quem trabalha com você. Ou você deixou uma marca. Uma mulher. Ela era atendente de supermercado. Lá na região de Niterói. Um pastor muito conhecido do Brasil. Já falecido. Ele ia naquele mercado. Com a esposa de tempos em tempos. E aquela caixa de supermercado. O reconheceu. E ela se converteu. Ela se converteu. E aí. Pouco tempo depois. Ela foi acometida. De um acidente. E morreu. Avisaram ao pastor. E esse pastor muito conhecido. Foi no enterro dela. Uma caixa de supermercado. Uma mulher simples. Quando ele chegou lá. Tinha 25 coroas. No funeral dela. Esse homem já tinha ido. No funeral de pessoas famosas. De pessoas ilustres. Nunca viu 25 coroas. Chegou lá e falou. 25 coroas. No corpo de uma moça. Tão simples. O que é isso? Tentou saber. Descobriu. Que ela. Em pouco tempo. Tinha ganho 25 pessoas. Para Jesus. No seu trabalho. E eles decidiram. Cada um de nós. Vai dar uma coroa. Em homenagem. A vida daquela. Que nos levou a Jesus. 25 coroas. Significavam. 25 vidas. Restauradas. Pelo poder de Jesus. Na vida de uma mulher simples. Que decidiu servir a Jesus. Por que David Livingstone decidiu fazer isso? Por que essa mulher decidiu fazer isso? Se olhasse para as coisas. Não seria possível. Mas quando olhou para a aliança com Deus. Foi possível. Você está disposto a renunciar dinheiro. Por amor a aliança. Você está disposto a trabalhar menos. Ganhar menos talvez. Ou quem sabe. Você até vai trabalhar menos. E ganhar mais. Porque Deus pode fazer isso. Eu conheço pessoas que decidiram se envolver mais com missões. Começaram a trabalhar menos. Se envolveram com missões. E Deus prosperou o seu caminho. Aqui na igreja tem um homem. Que é um executivo de uma multinacional. Ele representa a América Latina. Junto a corporação mundial. Toda semana ele vem aqui na igreja. Ajudar os nossos funcionários. Ter reunião com os nossos funcionários. E Deus tem prosperado a sua vida. Os seus resultados são os resultados mais surpreendentes. Da sua empresa. Ele tem avançado e prosperado. Porque ele tem priorizado o reino de Deus. Meus amados. Este ano. Deus tem presentes maravilhosos para o povo. Da renúncia. Este ano Deus quer renúncia. Mas Deus tem presentes. Deus tem milagres. Deus tem portas sobre a tua vida. Você está disposto a viver uma aliança. Você está disposto a renunciar. Segundo lugar. Segundo componente da aliança. É a fé. Deus fala para ele. Deixa tua parentela. E no versículo 1 vai dizer. Vai para a terra que te mostrarei. 75 anos. Eu saio de casa. Sem ter hotel reservado. Eu saio de casa. Sem ter uma pousadinha. Sem saber quem procurar. Eu saio de casa. Sem saber o que me espera. Pego meu gado. Pego minhas coisas. Vou pela estrada. Correndo o risco de ser assaltado. Passando pelo meio de povos. Que poderiam me tomar tudo num só dia. Perder tudo que conquistei ao longo de 75 anos de vida. Abraão nesse momento fez valer o motivo pelo qual foi chamado de pai da fé. Ele sai com a sua gatinha de 65 anos. Ele 75 e ela 65. Eles vão os dois. Botam ela em cima de um jumento lá. Eles seguem em direção. Aquilo que não sabiam como seria. Fé. Fé. Em 2018. Se você quiser uma aliança com Deus. Você vai ter que viver alguma coisa pela fé. O que você vive pela fé hoje? O que você faz hoje que só pela fé você faria? O que você faz hoje que sem fé sozinho você não consegue? Se você hoje tirar o seu talento, o seu potencial, a sua habilidade. Tirar tudo. O que fica de fé. De fé. De confiança. De crença. De que Deus está com você. De que Deus é com você. De que Deus quer te usar. De que Deus vai te abençoar. De que Deus vai abrir portas. De que 2018 será o melhor ano da sua vida. Onde está a sua fé? Você pode se sentir limitado. Você não tem a formação acadêmica adequada. Você não tem o tempo que deveria. Mas se você tiver uma aliança com Deus. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou. E viver sonhos que você nunca sonhou. E vai empreender coisas que você sequer tinha imaginado. Deus pode te levar para uma nova fase do Playstation, meu filho. Deus quer te levar para uma nova fase. Para um novo tempo. Nós temos que esse ano. Pisar 2018. Dizendo. Ano da fé. Ano da fé. Eu vou para dentro. Eu não vou me curvar diante das minhas lutas. Ah, pastor. O senhor fala isso. Porque o ano é muito vitorioso. 1080 batismo. Pagou as contas todas. Deus abençoou a igreja. Ei. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem pedra no sapato. Eu estou chamando aqui um povo que não vai agir por circunstâncias. Vai agir por fé. Eu estou aqui chamando um povo. Que vai dizer. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Vamos lá. E eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Ei. Onde estão os valentes que não vão se curvar? Onde estão as pessoas que não vão parar? Onde estão as pessoas que vão empreender? Que vão alcançar? Onde estão as pessoas que vão se enchendo o Espírito Santo? E vão fazer uma desgraça no inferno. E uma graça divina na terra. Onde estão o povo que vai sair determinado daqui. E vai dizer. Ei. Eu não vou parar. Eu estou com essa luta. Eu estou com essa lágrima aqui e essa aqui. Ei. Hoje eu já chorei. Cada um de nós tem uma lágrima. Mas a lágrima não vai nos parar. Ah pastor. Eu não aguento. Eu preciso vencer o sofrimento. Quem disse que você tem que vencer o sofrimento? Eu não tenho que vencer o sofrimento. O sofrimento ele mesmo se mata. Ele se morre. Vai morrer. O sofrimento faz parte da vivência humana. Eu preciso aprender com o meu sofrimento. E persistir nos princípios que Deus colocou na minha vida em meio ao sofrimento. E eu preciso no meu sofrimento. Fazer valer as lições que eu aprendi na minha história. Os ensinos que eu li para os outros na minha caminhada. E então. Quando aquilo que Deus prometeu. Se cumprir. Todos verão. Que eu apenas não discursei. Mas que eu vivi aquilo que ensinei. Glória ao Senhor. Se você não precisa de fé para fazer algo. Você ainda não encontrou o motivo da sua existência. Se você não precisa de fé para fazer o que você faz. Para viver a vida que você vive. Você ainda não descobriu o sentido da sua existência. Deus nunca tinha um projeto para você. Que não envolvesse grande fé. Deus nunca teve um projeto para você. Que não envolvesse. Você tem que acreditar muito em Deus. Nunca. Deus fez projeto para todo mundo aqui. Que você vai ter que fazer o seu melhor. E vai chegar uma hora que o seu melhor não é suficiente. E nessa hora. Deus vai agir. Deus vai milagrar. Deus vai operar. E nós vamos avançar. Ah, meus amados irmãos. George Miller. Pastor Hans. Sabe quantas vezes George Miller leu a Bíblia? Duzentas. Só tem um detalhe. Só um detalhe. Sabe qual o detalhe, galera? É que cem vezes ele leu de joelho. Ele acreditava na palavra. Um dia, George Miller. Estava lendo o Salmo 81, verso 10. Ele leu o Salmo 81, verso 10. Que vai dizer. Abra sua boca. E eu alimentarei. Pastor, que versículo furreca, hein? Simplesinho, hein? Tem tanto versículo mais bonito. Abra sua boca, eu alimentarei. Ele estava mexendo com o orfanato, trabalhando com o orfanato. Ele falou aqui, tem uma promessa. Abra tua boca e eu alimentarei. Se as crianças abrirem a boca, Deus vai alimentar. O segredo dos grandes homens de Deus é que eles pegam aquele texto que você ignora e fazem a vida deles viver por ali. O segredo dos grandes homens de Deus é que eles pegam um pedaço de texto que você acha que é mais um textozinho qualquer. E eles veem que tem uma pérola ali. Tem uma promessa incalculável ali. E eles pegam aquilo e falam, isso é meu. Isso é meu. Isso é meu. Vou viver isso. E aí Deus destroça tudo. E Deus abre a porta. E eles vencem. Esse homem começou a ter seus orfanatos lotados. E duas mil crianças eram alimentadas. Só tem um detalhe. Jorge Emílio nunca pediu um centavo a ninguém. Nunca pediu um centavo. Ele falou, Deus, se eu abrir a boca, o Senhor vai alimentar. Teve um dia que foi visitá-lo. Um pastor. Chegou lá. Ele falou, pastor, antes de eu dormir, vou morar aqui porque não tem nada para as crianças com a minha manhã de manhã. Como assim, Jorge? Não tem nada, não tem nada. Não tem, não tem nada. Amanhã não tem. Então tem que orar, né? Porque se abrir a boca, vai alimentar. Eles oraram. Acabaram de orar. Jorge Emílio foi dormir. O pastor falou assim, meu Deus do céu. Se eu tivesse duas mil crianças para alimentar no dia seguinte, eu estava desesperado agora. Ele orou, depois foi dormir. No dia seguinte, quando eles acordaram, tinha comida que não acabava mais lá no orfanato. Jorge Emílio falou, mas o que foi isso? O funcionário disse, Senhor Jorge, Senhor, desculpa, mas a pessoa que trouxe disse para nunca contar para o Senhor o que foi ela. Só falou que Deus tocou no coração dela ontem à noite. E ela acordou de madrugada para vir para aqui para trazer o alimento. Um dia, Jorge Emílio estava dentro de um navio. Ele estava no navio, e ele tinha que chegar em uma cidade dos Estados Unidos para pregar. Ele foi lá no comandante e falou, Senhor comandante, tinha que dar uma acelerada aí, porque eu preciso chegar até, acho que era quarta-feira, para pregar nessa cidade. O homem falou assim, sem chance, está uma neblina violenta, não tem jeito de chegar lá. Jorge Emílio falou assim, ué, mas é por causa da neblina? O senhor pode vir aqui? Vamos orar aqui rapidinho? O comandante falou, orar? Como assim? Entrou numa cabinezinha com ele. Aí Jorge Emílio orou. Aquela oração simples. Não vou orar só com uma palavra bonita não, decorada não, uns versos bonitos, uns teorema bacana, como é que é? Equação do segundo grau, nada disso não. Uma coisa simplesinha, aquela oração assim básica, tu, tu, tu. Deus, olha só, eu preciso que a neblina suma em cinco minutos, porque senão não vai dar tempo de chegar. O senhor pode limpar esse negócio aí? Aí quando ele acabou de orar, o comandante falou assim, eu vou orar também, Jorge Emílio. Não, não ora não. Mas não ora por quê? Não ora porque você não acredita. Só pode orar quem acredita. Meu Deus! O que é isso? Só pode orar quem acredita. Você não acredita? Agora você vai lá fora para ver o que aconteceu com o nevoeiro. Quando o homem saiu da cabine, chegou lá fora, o nevoeiro tinha sumido. E no dia esperado, Jorge Emílio estava naquela cidade pregando o evangelho. Meus amados irmãos, Jorge Emílio pregou para mais de três milhões de pessoas. Um homem que um dia pegou um versículo, falou esse versículo, é o versículo da minha vida. Um versículo que você já leu e ignorou. Ele se apoderou. Sabe o que você precisa? Não é ler a Bíblia apenas, é se apoderar do que a Bíblia te diz. Se você se apoderar, Deus vai fazer coisa grandiosa. 2018 vai ser o ano da sua vida. Deus vai arrepiar com você. Deus vai mexer com você. Deus vai te envolver em coisas grandiosas. porque Deus quer mudar a história. Oração é Bíblia. Vejo que Deus pode fazer alguém que se decida por orar, por ler a palavra e por viver com Deus. Você quer esse compromisso? Você vai pegar essa palavra e falar assim, a partir de hoje, 2018, vou comer essa palavra. Eu vou comer. Eu vou engolir. Eu vou mastigar. Eu vou assimilar. Opa! Um versículo aqui. É meu. É meu. É meu. É meu. Eu não dou para ninguém. É meu. É meu. Qual é o versículo que você vai pegar que é o seu? Pega o seu versículo. Pega o seu versículo. Pega o seu versículo. Faz a tua aliança. Diga para Deus. Eu acredito, Deus. E Deus vai te surpreender. Mas é um terceiro componente numa aliança. É a missão. Renúncia. Fé. Missão. Missão. Diz assim, no versículo 2. Você será uma bênção. Ele não diz. Olha, Abraão. Vai para o lugar que eu estou te mandando. Chega lá. Você vai montar um negócio. Se carrega, tá? Aí você compra uma BMW. Uma Mercedes. Uma Land Rover. Um Jaguar. Dois helicópteros. Um avião. Uma casa em Angra. Quatro barcos. Eu te prosperei. Não. Falei. Vai para o lugar que eu estou te mandando. E chega lá. Seja a bênção. Seja lá. Assuma uma missão. Deus não vai fazer uma aliança para atender apenas o seu gostinho. Deus não vai fazer a aliança simplesmente para suprir a sua vontade. Deus não vai fazer a aliança simplesmente para atender o seu eco. Deus não vai fazer a aliança simplesmente para você tirar onda com aqueles que caminham com você e que não alcançaram o que você alcançou. Deus quer uma aliança com você para que você seja a bênção. Para que você leve outros a conhecer o poder de Deus. A glória de Deus. Os milagres de Deus. Deus quer que você seja alguém que ore e as coisas aconteçam. Alguém que abraça e as pessoas sentem Jesus. Alguém que chora com os que choram. Se alegra com os que se alegram. Quer que você seja a representação do Pai Eterno junto ao mundo. Deus quer que você surpreenda as pessoas com o seu amor. Deus quer uma aliança com você para te abençoar, te fazer bênção. Você é a resposta que as pessoas esperam. Você é o modelo de fé. Você é a palavra profética. Você nasceu para abençoar. Nasceu para prosperar. Você tem a palavra de fé que o mundo precisa. Cheguei em Baladares. Estou lá para pregar. Tem uma mulher. Seis crianças com ela. eu chego para um rapaz do lado vice-moderador da igreja e falam essa mulher, mãe desse menino todo. Eu falo, não pastor. Essa mulher é o seguinte. Ela é uma mulher simples. O senhor está vendo pela roupa dela? Eu falo, estou vendo. Pois é. Ela abre a casa dela todo dia. E todas as crianças que ficam na rua ela leva para a casa dela. É crianças que o pai e a mãe vão trabalhar ou vai beber cachaça ou vai eu, só vai aquilo. Ela pega tudo e leva para a casa dela. Lá ela dá banho. Lá ela dá comida. Mas que comida que ela dá? Como é que ela faz? A pessoa ajuda, doa. O que ela tem em casa ela divide com eles. Se ela tiver só para hoje ela divide para hoje. Amanhã ela fica esperando que Deus abençoe para ela ter para amanhã. O que ela tiver ela divide com as crianças. E ela faz o dever de casa com as crianças depois ela dá banho nas crianças e entrega na casa dos pais. E tem mais. Aquelas duas ali ela já adotou. Porque os pais abandonaram. Eu falei, mas como é que é isso? Essa mulher é pobre? É pobre. Mas como é que ela vive? Ah, ela faz um trabalho de costureira que ela faz assim no horário tal e ela se vira para poder levantar um dinheirinho e o resto é com essas crianças aí. Na hora que eles vão para a escola ela faz alguma coisa para ganhar um dinheiro. e o resto do tempo é cuidando deles. Eu falei, cara eu tenho eu tenho inveja dela. Cara que isso? Você está de brincadeira. Ele falou para mim assim pastor ela faz isso para dezenas de crianças. A casa dela é como se fosse um abrigo de criança. Ela vive para isso. E tem pai que a criança às vezes fica três dias na casa dela e os pais não vão buscar não. Deixa para lá. Pessoas que querem ser bênção. Se você morresse hoje a vida de quem você mudou? A vida de quem você restaurou? Quantas famílias foram mudadas através da sua vida? Quem te disse que você vence muito para ganhar dinheiro e pagar conta? Quem disse? Quem disse isso? Quem disse para você que você vê esse mundo para ter um apartamento mais bonito que o dos outros para poder tirar onda? Quem disse? Quem disse? Nada contra um apartamento bonito nada contra um carro bonito nada contra uma comida gostosa nada contra uma roupa bonita não é isso. O que eu estou falando que o segredo da vida não é isso. O que eu estou falando que você pode muito mais que eu estou falando que você pode ser bênção que eu estou falando que Deus quer te usar para ser bênção. Há pessoas que fizeram aliança com Deus e não olham as dificuldades elas olham a aliança elas vivem a aliança e elas dizem Deus, eu estou vivendo a aliança o suprimento é com o Senhor. Em último lugar uma aliança envolve renúncia envolve o que mais? Fé envolve o que mais? Missão quarto e último componente uma aliança envolve promessa Ei você renuncia você age pela fé você tem uma missão e trabalha Deus cumpre as promessas Deus banca a festa Deus abre as portas Deus chama o buffet Deus bota as festas as festas festivais Deus paga o churrasco Deus traz amigos para celebrar porque ter dinheiro sem amigo é infelicidade solitária Deus promove você olha o que diz o texto versículo 2 eu fico assustado eu fico assustado com isso aqui gente será que está na Bíblia mesmo? vamos ver farei de você um grande povo eu abençoarei tornarei famoso o seu nome não é pecado ser famoso não? será que é pecado ser famoso? sabe o que a Bíblia está dizendo? o que a Bíblia está dizendo é ei eu vou te dar influência não está dizendo se vai ser famoso para mil para 10 mil para 50 mil para um milhão está dizendo o seguinte na tua escola eu quero te dar influência na tua rua eu quero te dar influência lá no seu trabalho eu quero te dar influência lá na sua empresa 10 mil funcionários eu te dou influência eu te dou influência para que meu nome seja glorificado para que você diga para todo mundo que você vive uma aliança não para ser um crente encardido sugesmundo mentiroso que diz que me ama e pega as mulheres todas do trabalho que diz que me ama e fala mentira que pede dinheiro emprestado e dá calote não eu vou te dar influência eu quero te fazer o teu nome famoso para que você promova o meu nome para que você promova a fé para que você anuncie que Jesus Cristo vale a pena ele é o Senhor e Salvador ah meus amados irmãos ele vai dizer mais ele vai dizer assim no versículo 3 olha isso é muito forte abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados ele está dizendo algo a mais ele está dizendo que ele vai te proteger te abençoou abençoou te amaldiçoou amaldiçoou com você ninguém mexe você é o menino dos meus olhos você é aquilo que eu mais prezo eu amo você ninguém mexe com você mexeu com você mexeu comigo eu sou o seu pai eu estou com você você está na pindaíba você está na luta você está com uma dificuldade está faltando alguma coisa ei não fica desesperado não não sossega aí porque eu te protejo eu estou com você 2018 vai ser o melhor da sua vida eu vou te abençoar eu estarei com você eu vou te ampliar a visão eu vou te dar uma ideia mas tenha fé tenha fé porque eu te dei em 2017 uma ideia e você não pegou eu te dei uma porta em 2016 e você largou hoje meu pai estava falando que o camarada saiu para caçar ele viu lá um um bicho grande lá um servo foi caçando lá pelas tantas ele viu um tamanduá um rastro tamanduá ele foi lá para o tamanduá no final do dia ele chegou na empresa na casa dele com um camundongo quem não tem foco nunca vai pegar as grandes realizações quem não tem objetivo saiba para caçar um servo chega com um camundongo o que Deus espera de você? entra na aliança com Deus Deus eu estou aqui eu quero aliança eu quero oração eu quero a palavra eu quero fidelidade e eu quero saber o que o Senhor espera de mim e se tiver que abrir mão de dinheiro de tempo eu abro eu abro eu renuncio eu vou fazer o que o Senhor planejou mas eu quero que o Senhor me abençoe eu nunca vou cansar de te contar na porta do seminário teológico batista do sul do Brasil nunca vou deixar de te contar isso você já sabe de qual é salteado mas quando eu decidi ir para o seminário na porta do seminário antes de atravessar a porta do seminário eu parei o carro desliguei o carro olhei para aquela placa seminário teológico batista do sul do Brasil desde 1900 e tal lapidando vocações eu fiz uma oração curta, pequena e a oração foi Deus eu aceito o teu chamado só te peço uma coisa que eu não seja mais um Deus ouviu a sua oração sabe o que fui descobrir depois? descobri depois que eu nasci no dia 6 de abril que era um domingo de Páscoa mas pastor coincidência para você para mim é ato profético faz o jeito que você quiser eu faço o jeito que eu quiser na minha vida transforme o ato profético que você quiser na sua vida sabe o que eu descobri? eu fui na rua Azusa cheguei lá e vi o lugar onde o chão descia meu filho o fogo descia o povo buscava o avivamento o Espírito Santo tomava todo mundo sabe que dia foi isso? 6 de abril passou coincidência coincidência para você para mim é ato profético rato profético um dia cheguei nos Estados Unidos menino novo cheio de sonho aparelho no dente umas calças cafona agora eu vejo as fotos e falo meu rapaz o negócio era ruim mesmo cheguei lá fui conhecer a igreja de Saddleback pastor Rick Warren cheguei lá comecei a pesquisar aquela igreja olhar para cá para lá pedi o pastor Rick Warren para orar comigo ele orou ali mesmo ele não pôde me atender no gabinete dele devido a correria dele mas lá eu conheci uma pessoa de uma igreja chamada Vineyard a igreja Vineyard aqui no Brasil ela nem existia talvez na época agora já tem mas ela é um ministério absurdo um ministério assustador tem um ministério com os pobres assim é um galpão que dá duas vezes esse daqui só de comida de remédio de roupa que eles dão para os pobres o tempo inteiro um negócio de doido um negócio de doido o fundador dessa igreja foi um homem chamado John Wimber o John Wimber foi um dos precursores do movimento de crescimento e avivamento de igreja nos Estados Unidos ele tem um livro que eu tenho lá em casa The Power of Evangelism o evangelismo do poder um negócio fabuloso um homem cheio do Espírito Santo ele e o Bob Fulton eles começaram essa igreja e aí uma igreja enorme eles começaram e aí eu cheguei para o para o rapaz da casa que eu estava começou a falar tanto da Vínia e do Bob Fulton falei assim se ele é tudo isso manda ele me receber ele falou assim mas como rapaz 99 isso eu falei mas como rapaz o homem é líder de um ministério internacional o homem é líder de um negócio rapaz é o mundo inteiro e tal falei ó fala para ele que não vai se arrepender não que tem um homem aqui que não quer ser mais um não fala para ele que eu estou dando uma chance para ele de orar por um homem que precisa o camarada olhou para mim assim com aquela ousadia toda falou vou tentar ligou falou olha ele não tem mais orado essa semana mas ele falou que antes do culto de domingo ele toma um café com você fomos numa lanchonete nos Estados Unidos tomamos um café ali tomamos um café ali aí eu abri meu coração para ele falei ó eu sou filho de pastor meu pai é a maior referência para mim um homem de Deus um homem de oração um homem que busca a Deus e eu quero pegar isso tudo e eu quero mais eu quero ouvir mais eu quero ser um evangelista eu quero ganhar as multidões para Jesus eu quero romper os lacros do inferno eu quero movimentar o reino eu quero ser usado por Deus abriu o coração aquele homem foi me dando conselhos 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 no final ele falou assim nós vamos para o culto agora quando acabar o culto eu quero orar para você acabou o culto eu fui para lá cheguei na frente ali da igreja parei aquele homem começou estendeu as mãos sobre a minha vida botou a mão na minha cabeça e começou a orar 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 e clamar e declarar um monte de coisa sobre a minha vida e dizer Deus usa esse homem para coisas extraordinárias e tal, tal, tal meus irmãos isso foi uma coisa tão forte no dia eu esqueci há poucos anos atrás veio a minha memória tudo o que aconteceu e as coisas que ele disse naquele dia e eu vi que Deus é Deus de aliança ele cumpre o que ele promete ele usa homens e mulheres para profetizar na vida dos outros ele é Deus de milagres de promessas Deus tem promessas na sua vida quem pode dizer eu creio um ano eu sei o que ele disse o que o que ele disse é o que ela se mandou a princípio ou não o que ele disse eu sei que ele disse ele disse Amém.